O Sonic tá tentando ajudar esse senhor aqui que parece que foi desmaiado, mas quem será que é o responsável por isso? Olha só quem tá fazendo drift com esse carro aqui, galera. Parece que é a nossa amiga Amy Rose, que é a namorada do Sonic. Bora ver o que ela tá fazendo. Ei, Amy Rose! Yes! Uou! Drift! Uou! Amy Rose, cuidado! Você vai bater com o carro! Ai! Atropelei alguma coisa azul! Azulzinho, é você! Sou eu mesmo, Amy Rose. E por que você tá fazendo esses drifts com o carro? Eu já não te avisei que isso é muito perigoso pra você ficar fazendo. Você pode bater o seu carro e se você não estiver usando o cinto de segurança, você pode ser arremessada contra o para-brisa. É muito perigoso. Quente! Quente o quê? Quem? Quem te perguntou? Eu vou fazer o que eu quero! Não vai não! Volte aqui, Amy Rose! Eu vou ter que ir atrás da Amy Rose numa super, hiper, mega perseguição. Vai, Sonic! Salva a vida da Amy Rose! Ela está muito chateada. E eles são namorados. Os namorados têm que proteger um ao outro. Ai, volte aqui, Amy Rose! Você tem que parar de dirigir igual uma doida! Nunca! Eu prefiro morrer do que perder a vida! Ai, Amy Rose! Não me faça fazer o pior! Não, não, não! Não, não, não! Volte aqui, Amy Rose! Cuidado com o posto de gasolina! Ah, meu Deus! Não! O que ela está fazendo? Ela entrou num beco. Vamos ver o que ela está... Que balinha! Ah, ela entrou aqui. Ela caiu ali embaixo. Ah! Eu avisei que era perigoso! Pessoal, o carro dela explodiu! Ah, Amy Rose, você está bem? Deixa eu tentar fazer uma massagem cardíaca para ver... Eu estou! Ai, caramba! Ela parece que está muito mal! Ah, Amy! Você vai ter que descobrir quem fez isso com esse carro que eu comprei do Eggman! Galera, ela é muito juvenil, pessoal! Ela comprou um carro do arco inimigo dela e esperava que o carro fosse bom! Ah, é claro que ele sabotou o carro antes de vender! Tá, olha só! Eu e você, nós somos namorados! E a gente nunca vai terminar! Você gosta muito de mim, né, Amy Rose? Ah, eu gosto muito! Mas como a gente é namorado e eu não... Ah! Estão me atirando! Ah! Sobe na minha moto, amor! Vem, 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 vem! Olha só! Não faz isso, não! Meu Deus, meu Deus! Ah! Olha só! Como a gente é namorado, a gente tem que fazer coisa de namorado! Eu estou pensando em comprar um calendário para a gente poder fazer cada dia uma coisa! Eu não quero calendário nenhum! Ah! Mas é o que namorados precisam! Um dia a gente vai no cinema, o outro dia a gente vai caçar... Ah! Bom, boletas! Eu não quero isso! Eu não quero isso, não! Ai, meu Deus! O que você vai fazer, então? Ah! Na hora de... Ah! Tá! Burra pra caralho! O que você quer? Olha só! Ah! Ah! Amy Rose, você tem que ler o script, cara! Porque... Ah! Meu Deus do céu, Amy Rose! Eu não vou ter calendário nenhum! O que você... Você vai continuar namorando comigo? Não! Agora que você não quer calendário, sabe o que eu vou querer? Ah! Expedir essa moto! Ah! Ah! Eu me venho com você! Não, Amy Rose, você não termina comigo! Volta aqui! Galera, a Amy Rose demorou pra entender, mas ela terminou com o Sonic! Droga, pessoal, até eu tô meio triste! Fala sério! Alguma garota já terminou com você? Comenta aí embaixo nos comentários e vamos compartilhar essa tristeza juntos e unidos! Porque The Man's Power é o que importa! Agora, vamos ver o que o Sonic vai fazer, porque eu acho que ele vai ter que tentar, pelo menos, ser amigo da Amy Rose! Porque quando a gente termina, é muito ruim ficar de briguinha, né? Com o seu ex! Então, o Sonic vai tentar virar amigo da Amy Rose! Vamos ver se isso vai dar certo! Ai, ai! Tá, mas antes de eu tentar ligar para a Amy Rose, eu tenho que ver o que que o... Ah! Meu celular está tocando! Será que é o Eggman? Ah! Eu não sei se eu atendo! Eu acho que eu vou atender! Alô! Alô! Oi! Alô! Tem cobrança de Tim no teu nome? Ah! Uma conta da Tim? Mas eu uso vivo! Oh! Mas tem cobrança da Tim! Eggman irá destruir e roubar todos os seus patrimônios! Mas por que tu ter conta atrasada? Eu não tenho conta atrasada nada, seu Eggman! Vem cá, porque eu tenho que conversar contigo! Tu deu um carro quebrado de um mês aqui, ela terminou comigo e ficou super pistola! Já estou chegando aí, peguei sua louca! Tá bom, vem, vem! Ai, ai! Esse Eggman é um filho da mãe! Vamos ver como é que ele vai chegar aqui para falar com o nosso amigo Sonic! Ele já está esperando ali! E... é! I told you long ago, wanna flow, really, 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 now! Ai, mano! Esse carro é novo? Que carro legal que você conseguiu comprar, né, cara? Esse é um cadete! Papai usava muito esse cadete para conquistar mulheres! Nós de nave! Caramba, que cadete incrível! Meu pai usava muito e conseguia muitas gatinhas! Ah, o cadete do papai clássico! Até encontrar a mamãe! Uou, uou, uou! Olha! Eita! Cadete foi para o inferno! Olha só! Olha só! Eu quero saber o que você fez que você... Ai, não! O que você fez com o carro da M. Rose? Ela terminou comigo e ficou super brava! Ih, rapaz! Sei não! O carro dela, antes de ser meu, era de outro vilão! Qual vilão que era o carro? Fala pra mim, fala! Aham, era do Duende Verde! Duende Verde! Ah, eu tenho que ir atrás dele! Vou pular aqui! Galera, agora o Sonic vai ter que ir atrás do Duende Verde! Sorte que o Duende Verde mora naquele apartamento logo ali na frente já! Então vai ser super rápido do Sonic chegar lá e espionar o Duende! Olha! Ele já tá ali, o Duende! Olha o Duende! Olha só! Esse carro vai ser diretamente levado para o nome daquele que eu não posso falar, o Spider-Man! E esse vai diretamente... Deixa eu ver pra alguém que vai comprar e a namorada vai explodir e o namoro vai terminar! Esse sempre foi o plano do Duende, então a gente tem que terminar com o Duende Verde pra depois tentar fazer as pazes com a M. Rose! Aqui! Pronto, cada namorada que compraram esses carros vai explodir e a namorada vai... Uou, terminar! Ah, quem tá falando? Olha só o que eu faço com esses seus carros, seu vagabundo! Não, 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 não! Ai, não, não! Toma! Não! Ai, ai, caiu a BMW em cima de mim, seu trouxa! Seu corno, com certeza tua namorada terminou com você! Toma aqui! Ai, para com isso! Toma aqui, Duende! Não, 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 não! Não, você nunca me tentou todo o seu plano! Agora eu vou te derrotar! Yes! Yeah! Galera, o Sonic finalmente derrotou o Duende Verde! Agora ele vai ali na frente, na loja de mágica, eles encontraram a Amy Rose porque ele vai tentar virar amigo dela! Vamos ver se isso vai dar certo! Tá, vou entrar aqui então porque a Amy Rose mora aqui dentro! Amy Rose, Amy Rose! Ai, como você entrou na minha casa! Olha só, olha só, eu não quero voltar, eu não quero voltar, eu não quero voltar, eu não quero voltar, calma, 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 calma! Ai, você acha que pode ficar invadindo assim o lugar dos outros? Você lembra muito bem qual o nome que está esse imóvel aqui? É meu! Sabe muito bem disso! Então olha só, eu só estou aqui para te pedir desculpa e para tentar ser seu amigo porque apesar das nossas diferenças, Amy Rose, e apesar da gente ser ex-namorado, eu não quero ficar brigado com você porque você fez parte de uma parcela muito importante e legal da minha vida! Você quer ser a minha amiguinha, Amy? Olha, você não quis usar o calendário, a gente vai ter que ter um calendário de amigos! Ah, tá bom, um calendário de amigos eu quero! Yeah! Então vem cá, vem cá minha melhor amiga! Yes, galera, eles conseguiram se tornar amigos! Eu espero que vocês tenham curtido, tamo junto e até a próxima!